E o TikTok pode ser banido dos Estados Unidos em 2025, se a empresa não for vendida a um dono americano. Mas, segundo a imprensa do país, existe um plano para contornar essa situação. Vamos conhecer. O TikTok parece ter encontrado uma alternativa para fugir do banimento da rede social nos Estados Unidos. A empresa estaria desenvolvendo um clone do próprio algoritmo de recomendações de vídeos para se adequar à legislação norte-americana. De acordo com a ByteDance, que é a dona da rede social, a ideia é lançar uma versão independente do TikTok para atender aos 170 milhões de usuários dos Estados Unidos. As informações foram divulgadas por fontes anônimas ligadas à empresa e ouvidas pela imprensa norte-americana. O trabalho para dividir o código-fonte do aplicativo teria começado no ano passado, antes mesmo do presidente Joe Biden sancionar a lei que estabelece a obrigatoriedade da venda das operações do TikTok até janeiro de 2025. Centenas de programadores estão atuando para eliminar qualquer ligação com a versão do TikTok usada na China. O algoritmo da rede social é apontado pela ByteDance como o fator que contribuiu para a popularidade da ferramenta. Ele é usado para fazer recomendações personalizadas de vídeos com base nas preferências de cada usuário. Ainda não há qualquer manifestação da Casa Branca sobre a ideia do TikTok. Assim, não dá para ter certeza de que esta alternativa acabaria com o impasse que envolve a rede social hoje em dia. Segundo analistas, isso poderia facilitar a venda deste clone para um dono norte-americano. No entanto, a ByteDance já descartou essa possibilidade e parece acreditar que poderá continuar atuando normalmente no país com a nova versão da plataforma. A lei aprovada pela Câmara dos Representantes e pelo Senado dos Estados Unidos e que foi sancionada pelo presidente Joe Biden no final de abril deste ano, prevê a proibição do TikTok no país a menos que a ByteDance venda a rede social para donos aprovados pelo governo norte-americano. O prazo para que esta negociação ocorra é de 270 dias, prorrogáveis por mais 90. Se isso não acontecer, a rede social será banida dos Estados Unidos. A principal preocupação é em relação ao uso dos dados que são coletados pela plataforma. A Casa Branca afirma que essas informações estavam sendo enviadas para o governo da China, o que a ByteDance nega. E o sábado será de lançamento para a Estação Espacial Internacional. Depois de dois adiamentos, finalmente a missão liderada pela Boeing deve decolar. Vamos ver agora os detalhes. Assim como a SpaceX, a Boeing tem um acordo bilionário com a NASA para transportar astronautas até a Estação Espacial Internacional. Esses serviços serão executados pela cápsula Starliner. Após uma série de adiamentos, a missão CTF, sigla para voo tripulado de teste, está programada para ser lançada no topo de um foguete Atlas V da United Launch Alliance, a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, neste sábado, à 1h25 da tarde, pelo horário de Brasília. No começo do mês, uma tentativa de lançamento foi frustrada cerca de duas horas antes da decolagem, quando os membros da equipe notaram um mau comportamento em uma válvula no estágio superior do foguete. A United Launch Alliance decidiu substituir a válvula, processo que adiou o lançamento para 17 de maio, mas a data mudou novamente depois que um pequeno vazamento de hélio foi detectado em um dos propulsores. Boeing, NASA e United Launch Alliance determinaram que o vazamento de hélio foi um problema pequeno e, após uma revisão de prontidão de voo na quarta-feira, liberaram a decolagem. Esta será a terceira decolagem da Starliner até o momento. A cápsula foi lançada pela primeira vez em dezembro de 2019, em uma missão de teste não tripulada à estação que não conseguiu chegar ao destino. A espaçonave teve sucesso em uma segunda tentativa, um voo não tripulado para o laboratório orbital em maio de 2022. Os tripulantes vão percorrer o mesmo caminho daquela ocasião, até atracar no laboratório para uma estadia de duas semanas. Para saber mais informações do lançamento e conhecer a tripulação, acesse o QR Code que está em sua tela.